Música Bom, o vídeo de hoje é o tutorial dessa maquiagem super levinha pra ir pra escola, tá? É uma maquiagem super simples de fazer, com produtos bem acessíveis. Se vocês quiserem conferir o passo a passo de como fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Geralmente eu não coloco em base nem nada do tipo, mas às vezes, dependendo de como tá a minha olheira, eu coloco corretivo. E eu comprei esse aqui da Candice Berenice, novamente porque o meu já tinha acabado. E a cor dele é a AG, certo? Então eu uso esse corretivo quando minha olheira tá muito assim, que dá pra ver. Então eu só uso mesmo quando tá muito assim, sabe? Chamativa. Bom, eu gosto muito de usar um pó, certo? Mas pra quem não gosta, eu indico que vocês usem um baby cream, certo? Mas eu tô usando esse pó que eu ganhei de presente, com a cor bege médio. Ele é muito bom, tem a cobertura muito, muito boa. E eu aplico em todo o rosto. Tem gente que não gosta, eu gosto de aplicar só na zona T. Vai de cada um. Mas eu aplico no rosto todo. Outra coisa que eu não faço sempre é colocar o blush, tá? Mas, assim, quando eu coloco, o que eu mais uso é esse. Eu vou colocar pra vocês verem como fica mais ou menos, tá? E eu uso esse pincel aqui, que vocês já conhecem. Eu pego bem pouquinho e vou colocando assim, ó, dando batidinhas. Outra coisa que eu não costumo muito fazer, mas que eu fazia antes, mas, assim, eu faço muito raramente colocar sombra, tá? Se eu colocar uma sombra, ela é bem clarinha, tá bom? Então, agora uma coisa que eu tô gostando muito de fazer é colocar apenas a máscara em color, que no caso a minha é essa. Eu indico muito pra vocês ela, porque além dela ter uma duração bem legal, ela deixa os cílios bem bonitinhos, sabe? E fica muito lindo, certo? Mas eu tenho outras duas sugestões pra quem gosta de usar uma máscara que dê pra ver mais, como aquelas pretas, né? Eu tenho essas duas pra mostrar pra vocês, que elas são muito boas e eu uso bastante também. Essa eu usei muito ano passado, que é a alongadora da Intense, do Boticário. Ela é muito boa. E essa aqui da Decolossal, que ela também é bem legal. E ela é ótima pra quem gosta de cílios bem grandes, certo? Eu, de vez em quando, intercalo entre elas, mas a que eu tô usando mais no momento é essa aqui da Capricho. Tá? Uma coisa que eu gosto muito é o aplicador. Assim, ó. Que ele é bem grande e facilita muito a hora da aplicação, ó. Ela deixa os cílios bem, 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 bem grandinhos, ó. E fica uma coisa bem natural. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu tô fazendo todos os dias, é colocar, antes do batom, um hidratante labial. Geralmente, eu aplico esse aqui antes de começar a maquiagem, que ele é da Vult. Em breve, eu quero fazer uma resenha pra vocês, que ele tá sendo muito, muito bom e eu tô usando todos os dias. E ele é maravilhoso. Eu vou dar uma aproximadinha aqui, um pouco melhor pra vocês verem, tá? Mais de pertinho. E vou mostrar pra vocês agora um batom, um batom não. Ele é um gloss, que eu tô usando quase todos os dias, que é esse gloss aqui da Vult. Ele, eu já tenho há bastante tempo. A cor dele é a... Eu não sei a cor dele, gente. Não tem aqui, olha, mas ele é esse tom de rosa. E eu tô usando muito, 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 gente. E ele deixa bem natural a maquiagem, mas aqui já tá. E deixa esse efeito bem levinho, sabe? Então, eu vou colocar aqui. Dá um levinho, ó. Meninas, essa é a maquiagem. Eu gosto muito de usar ela. Eu tô usando praticamente todos os dias assim. É uma maquiagem que não fica pesada. Fica super levinho, parece que você acordou assim. E eu gosto muito, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei pra mim. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.